Ajudar o meio ambiente é urgente, né? Disso ninguém discorda. Temos que fazer, temos que fazer agora pra evitar no futuro breve ficar lamentando. Só que promover medidas que pesem somente pro consumidor final é muito fuleiro, né? É fácil, né? Quem é que vai pagar por essa medida? O povo. Deixa o povo. O povo é que tem que pagar. Já, em Jaú, pra você, de Jaú, descartar uma lâmpada fluorescente do jeito que a lei manda, o morador ou ele tem que comprar e levar, né? Leva a queimada e deixa a... quer dizer, leva a nova e deixa a queimada, ou ele paga pra deixar a queimada lá sem levar nada. Presta atenção nessa reportagem. As lâmpadas incandescentes com luzes mais amareladas, as de 150 e 200 watts, desde o último dia 30 de junho, não são mais fabricadas. E as outras lâmpadas com menores potências, também deixarão de ser fabricadas e comercializadas até 2017. A intenção do Ministério de Minas e Energia é fazer a substituição pelas lâmpadas fluorescentes, que são mais econômicas, duram mais e com mais eficiência. A lâmpada incandescente é uma lâmpada que possui 18% de eficiência. Significando o seguinte, o que você coloca de potência elétrica nela, ela vai te fornecer 18% em luz. Já uma lâmpada fluorescente, essas de última geração, produz até 90%. Então, elas são altamente eficientes. Em termos de poluição, qual polui mais? Logicamente que a fluorescente tem uma poluição maior, porque se descartado incorretamente, isso vai ser absorvido pelo solo e poderá estar contaminando o lençol freático. Um dos componentes das lâmpadas de luz branca é o mercúrio. O metal pode prejudicar o meio ambiente se o material não for descartado de maneira correta. Jaú possui uma lei municipal que obriga as lojas e os consumidores a descartarem as lâmpadas em locais adequados. Essas são as lâmpadas fluorescentes de tubo, como são chamadas. Essas lâmpadas, na maioria delas, são as empresas que trazem para que o descarte seja feito da maneira correta. Aquelas lâmpadas que nós temos em casa também podem ser descartadas corretamente, que são essas lâmpadas aqui. Eu vou conversar agora com o Guilherme, que é proprietário desta loja de materiais elétricos. Guilherme, essa lei que obriga as lojas a descartarem de maneira correta. Como é que funciona para vocês? É positivo, Fernanda. É descartado aqui na loja. O consumidor compra a lâmpada com a gente e vem e a gente faz a troca. Já está embutido no custo da lâmpada. Quando não se compra lâmpada na loja e vem talvez com uma quantidade um pouco maior, então aí a gente cobra 80 centavos por lâmpada. Porque é esse preço que vocês têm que pagar para descartar. Correto. Esse preço a gente paga para uma empresa que recicla. Através da prefeitura é feito esse convênio que a gente paga 80 centavos por lâmpada para essa empresa. Isso faz com que o material seja descartado corretamente, sem prejuízo ao meio ambiente. Vocês levam de 700 a 800 lâmpadas por mês. Agora, na sua opinião, Guilherme, o que falta para a população se conscientizar e trazer essas lâmpadas? Seria o preço ou falta informação? Eu acredito que falta informação, viu? Falta informação, né? Porque pagar o preço pela informação ninguém quer. Agora, cobrar do consumidor para que se faça uma politicagem em cima do meio ambiente? Ah, mas para isso o povo pensa rápido. O povo que eu digo, você sabe qual é, né? Em Bauru, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também recebe lâmpadas queimadas dos moradores. A entrega tem que ser feita no seguinte endereço. Dá para a gente colocar, Marcela? Avenida Nuno de Assis. Está aí no rodapé da sua quadrada. Avenida Nuno de Assis, quadra 14, número 60. Bem de frente ali no Rio Bauru, né, Paulão? Perto da rodoviária. Cidadãos não pagam pelo descarte, só que você tem que obedecer uma cota de 30 lâmpadas por ano para entregar na Secretaria. Tem que fazer um cadastro lá, é um negócio meio chato. O povo estabelece também algumas medidas, mas não dá facilidade para que o morador ou o consumidor ajude, coopere. Em Bauru, as empresas também entregam material na Diretoria de Limpeza Pública da Indúbio, que fica na rua Manuel Garcia, na quadra 1,80. Agora pode mudar, Marcela, por favor, o endereço. Ah, tá, tá junto, né, perdão. 1,80. Empresas pagam 70 centavos por lâmpadas descartadas. Cada lâmpada, né? Em Marília, os moradores reclamam que não há um local correto para descarte. Algumas lojas recebem, outras não. Os lojistas reclamam que a Prefeitura não faz a coleta como fazia no passado, lá em Marília. O secretário de Serviços Urbanos, de Marília, admitiu o problema, disse que a cidade estuda medidas para criar um programa municipal para destinação adequada em parceria com a Secretaria de Saúde. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Vai cobrar do povo, né? Você acha que todo mundo vai querer, né, por livre e espontânea vontade, comparecer numa loja como essa lá de Jaú, sem ter que comprar uma lâmpada, e vai ficar pagando 80 centavos? Eu não estou falando aqui de maneira generalizada também, mas a maioria das pessoas vai jogar no lixo comum, gente. Você vai ficar tendo... Você vai pagar para... Capaz! Vamos pensar melhor, né? Alô, vereadores! Vocês que gostam de batizar ruas, vocês que gostam, né, de dar homenagens, de fazer monções de repúdio, né? Alô, vereadores! Capaz! Vamos pensar melhor, né? Vamos parar de fazer politicagem com o nosso dinheiro, né? E ficar ganhando... Nós já pagamos imposto, nós ainda temos que pagar para jogar a lâmpada fora! Poxa vida! Né? Me faz lembrar da sacolinha. O iluminado pensa lá em cima... Ah, vamos tirar todas as sacolinhas dos supermercados que o meio ambiente e o planeta estará salvo, né? Tem gente que pensa, né? Tem gente que acha que uma medida como essa é capaz de mudar tudo. Mudou o quê? Só gerou muita revolta do consumidor, né? Só isso! Pouca eficiência teve também, até mesmo foi comprovada a pouca eficiência dessa medida, né, de tirar as sacolinhas. E quem é que vai pagar para botar a lâmpada lá em Jaú? Meio de 32!